Salve galera, aqui é o Didi com mais um vídeo. E hoje é o dia pra gente fazer uma análise bem bacana e bem completa do fone da Baseus, o modelo W09. Antes de falar desses fones pra vocês, galera, é importante que vocês saibam, tá? A Baseus possui sede aqui no Brasil, ou seja, quando você compra um produto da empresa Baseus, você compra por links brasileiros, ou seja, não vai demorar pra chegar e claro, você não vai ser taxado, né? Eles tem loja no Mercado Livre, vou deixar o link aqui na descrição, comprou, é pronta a entrega, tá? Talvez uma coisa ou outra não tenha no estoque, mas você tem a oportunidade também de comprar tanto na Banggood, quanto no AliExpress também importado. Como a gente sabe, o importado paga um preço um pouco mais barato, mas tem aquela demora na entrega, né? Mas tem esses dois meios pra você comprar. E antes da gente começar a falar um pouco mais desse fone, é importante saber que a Baseus entrou em contato com o nosso canal, nos mandou alguns produtos pra análise e teste, né? Dentre elas, esse fonezinho totalmente Bluetooth aqui. Mas antes de falar qualquer coisa, vamos pro unboxing desses fones. Algo que chama atenção de cara, galera, quando você pega esses fones aqui e vai abri-los pela primeira vez, é a qualidade com que é feita as caixinhas, né? A Baseus tem essa preocupação com seus clientes, vocês podem ver que tem uma qualidade bem bacana, a caixa é uma caixa bem dura, bem resistente, um sistema de alto relevo com algumas informações, questão de modelo, né? Na parte de trás, como vocês podem ver, eu achei bem bonitinha essa caixinha aqui da Baseus. Tá? Vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês. Se a gente falar um pouco mais da análise desses fones aqui, pode ver que vem lacradinho, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, na sua caixa, ela já acompanha... Olha que bacana, que bonitinho, galera, ó. Aqui você tem essa primeira front aqui, onde você abre, né? Você abrindo aqui, você já tem o acesso aos fones e a sua caixinha também. Então, aqui acompanha os manuais, né, ó. Os manuais do fone da Baseus. Aqui a gente tem a caixinha carregadora dele. Deixa eu pegar pra vocês, ó. Claro que ela tem uma leve inspiração nos fones da Apple, né, ó. Pode ver que é bem bonitinha. Tem um ledzinho aqui, onde mostra que tá carregando. Na parte de baixo, ele tem uma conexão USB Type-C. Então, isso é bem bacana. Ele já tá atualizado. E aqui a sua case, onde você faz o carregamento dos fones. Deixa eu tirar os fones aqui, ó. Bacana essa cor preta, bem bonita, né? Tirar os fones aqui. Olha só. E aqui a gente tem também um cabo Type-C que acompanha, dependendo do fone que você compra. Por exemplo, os iDots da Xiaomi. Os iHerbos da Xiaomi não acompanham o cabo pra carregar. Esse aqui já acompanha. E aqui, né, são as cápsulas do fone. Bem bacana, né? Vou colocar aqui pra vocês verem como que fica na caixinha. Olha só. Aqui, show de bola. Fica bem bonitinho, tá? Fechou a casezinha aí. Tá fechada. Já pode sair utilizando aí os seus fones e carregando também. Bem bacana. Qualidade de construção. A gente já vai tocar nesse ponto, tá? Esse fone, ele aparentemente... Na realidade, ele é um fone pra ser vendido a baixo custo, né? Ou seja, aquele famoso custo-benefício, tá? Não tem rebarbas na qualidade de construção, tá? Isso não tem mesmo. Tá? Mas ele não me dá uma impressão... Não tem como a gente não comparar, por exemplo, com o Xiaomi's iDots, com o Blitz of Fire 7 ou Fire Outro. Esses outros fones, ele possui um pouco mais de qualidade na construção, questão do design. Mas esse aqui não fica feio, não fica muito atrás, não, tá? Como vocês podem ver, ele tem uma case magnética, né? Os fones ficam dentro dessa case, assim, bem bonitinha. Naquele padrão dos fones da Apple, né? Os fonezinhos da Apple, bem no padrão tradicional. Isso é um padrão copiado por muita gente. E é um padrão bem acertado, né? Aqui na sua case tem uma luzinha de LED, onde vai indicar quando está carregando ou não. Ele tem uma conexão Type-C aqui na parte de baixo. Isso é muito importante. Hoje é muito difícil você encontrar um fone totalmente Bluetooth com conexão Type-C, ou seja, ele é bem atualizado. Na parte de trás existe um botão que realmente eu não sei pra que serve esse botão. Até hoje não descobri. Esses fones, galera, ele não é aquele modelo intra-uricular. Normalmente aqueles intra-uricular que tem borrachinha, ele vai totalmente dentro da orelha. Esses fones normalmente eles isolam legal, isolam muito bem o som externo, né? Esse daqui não isola muito, né? Esse aqui, acho que é aquele padrão over-ear, né? Que é aquele que você encaixa no ouvido. É confortável, tá? Você não vai ter problema nenhum com relação a conforto. Não cai da orelha. Eu fiz testes no treino de academia, correndo na esteira, andando na esteira, pegando o peso. Então os fones, eles não caíram, eles ficam bem encaixados. Eles são muito leves mesmo. É bem gostosinho de usá-los sim. Com relação à qualidade de áudio, galera, a qualidade de áudio não é das melhores seguindo esse padrão de fone, né? Ele não tem muitos graves acentuados. Ele tem um som sim equilibrado, só que ele não é tão alto e não tem muito grave. Eu prefiro fonezinhos com graves mesmo estourando, assim como são os Fire 7 da Blitzwolf. Até o próprio Chavez Air Dots, né? Não tem como não compará-los. Eles têm um grave um pouquinho melhor. Esse não é tão grave e muita gente gosta de um fone mais flatzinho. Então é isso que você vai ter aqui nesse fonezinho. Esses fones, eles são a prova d'água, tá? Tem especificação IPX6 ou X7, se eu não me engano. Então você vai usar, se você tomar uma garoa não vai ter problema nenhum. Se você suar na academia não vai ter problema nenhum. Com relação à casezinha que carrega o fone, tá? Esse fone deu pra mim aproximadamente 2 horas de uso direto. A case totalmente carregada, ela consegue dar mais 3 cargas. Ou seja, você vai ter umas 6 horas, né? Arredondando tudo de uso do fone, que me parece razoável. Mas dentro dessa categoria, tem menor capacidade. Isso é bom dar uma olhada aí na hora da compra, tá? E eu tive um problema muito sério com esses fones aqui. Eu não sei se é o meu modelo que vem com esse defeito. Eu não consegui conectar apenas... Na realidade, se fala a verdade, eu consegui conectar apenas uma vez o segundo fone. Ele funciona no primeiro e o outro eu não consegui parear. Não sei se tem algum módulo. Também não li manual, né? Porque normalmente a gente não lê manual. Mas deve ter alguma coisa lá pra ajudar a configurar. Mas eu não... Até hoje não consegui configurar os dois. Mas o um que eu escutei, achei legalzinho. Esses fones importando, você vai encontrar na faixa de R$100, R$105, né? AliExpress ou Banggood. Todos eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser comprar aqui no Brasil também, eu vou deixar o link no Mercado Livre. No Mercado Livre são um pouquinho mais caros, porque tem aquela parada questão de taxa e entre outras coisas, né? Mas você pode comprar lá pelo Mercado Livre também. Vou deixar o link aqui na descrição. Bom, no Mercado Livre é que chega rápido aí. Em menos de uma semana você está recebendo o seu fonezinho aqui. Eu gostei da proposta do fone. Porém, na questão de áudio, não tem como não comparar com os outros. Está da mesma linha, da mesma categoria, tá? Ele fica um pouco abaixo. Ele deixa a desejar, pelo menos no meu modo de uso. Os outros eu achei um pouquinho melhores, como os da Blitzwolf, né? Como os da Xiaomi, os Xiaomi Zardot da Vida aí. Mas não é ruim não, tá galera? Você quer um fone desses que não é totalmente entra na orelha? Quer aquela musiquinha mais básica, não com tanto grave acentuado? Esse daqui parece uma boa opção. Então, se eu não me engano, ele possui três cores, brancos, um azul e um preto. Gostei desse preto aqui. Como eu disse para vocês, fica bem encaixado, é bem livinho. E com certeza, se você comprar, você vai gostar. É uma empresa que tem uma certa qualidade nos produtos aí. Tem muitos chineses aí que não vale a pena, tá? Mas esse Baseus aí, dentro dessas possibilidades, disso que eu falei para você, vale a pena comprar. Sim, se você quer um produto, procura um produto nessas características, tá bom? Deixa o link na descrição, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Sempre um vídeo bacana, um tutorial, uma dica interessante para vocês. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.